Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um chapéu diferenciado, cara, um chapéuzinho top, viu? Então acompanha até o final aí pra você pegar todas as dicas e você arrebentar aí no seu chapéu também, beleza? Fechou? Antes, meu link tá na descrição aqui, galera, começa a me seguir lá, eu tô sempre postando coisa bacana pra gente poder trocar uma ideia também via direct lá, tá certo? Fazendo alguns sorteios lá, fechou? Beleza? Então, bora pro vídeo lá, é nóis! Galera, vamos lá passo a passo, tá certo? Seguinte, olha aqui, a gente faz esse chapéu em duas partes, no caso a gente faz uma levantada, que é aquela levantada simples, que eu puxo a bola com o pé forte e uso o pé fraco pra poder levantar a bola. Então faz isso, certo? E no mesmo momento que eu faço essa levantada, eu bato com o lado de fora do pé, jogando essa bola por cima do marcador. Então basicamente, seria isso aqui, ó. Vou chegar um pouquinho pra trás aqui. Então faço a levantada aqui e bato pra mandar por cima do marcador, certo? Lembrando que esse drible, às vezes, acontece quando você recebe essa bola de costas e vira rápido. E a marcação, ela diminui o rápido em você. E aí é o momento que você tá fazendo esse chapéu, porque o marcador tá diminuindo rápido, é o momento de você levantar e meter o chapéu nele, tá certo? Então, ó, primeiro passo, então, a levantada, ok? O segundo é a batida. Então tenta fazer força mesmo pra essa bola subir bastante, pra você conseguir bater com a lateral de fora do pé e dar o chapéu, beleza? Galera, a gente vai fazer um exemplo aqui. O Juninho, que é meu amigo aqui, atacante, matador, Juninho Feijão, vai me ajudar aqui, ele também vai estar realizando o drible, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, vamos supor, a marcação tá ali, ele vai diminuir, com coisa que eu dominei essa bola aqui, ó. Então, eu dominei, eu vou virar, ele vai diminuir. No que eu virar, eu já faço a levantada e meto o chapéu. Então, vamos lá, beleza? Vai! Ó, virei, marcação veio, levantei, opa! E aí, vou embora pra seguir no lance, tá certo? Então, galera, fica de olho aí nos exemplos, que a gente vai estar fazendo alguns exemplos pra vocês pegarem direitinho, fechou? Bora, é nóis, vamos lá! E aí, vai, é nóis, vamos lá! E aí, vai, é nóis, vamos lá! É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, amigão! Valeu! Galera, treina bastante aí, tenho certeza que vocês vão arrebentar nesse chapéu aí, cara, que ele é diferenciado, hein? Só ficar ligado na marcação aí, pra vocês poderem arrebentar, fechou? Então, fica com Deus aí, é nóis! Vamos! Próximo vídeo, nós estamos na área de nuvem! Tchau, tchau!